Pessoal, bem-vindos ao dia de treino 2. Vamos adicionar o stick da direita para avançar o drone. No último dia de treino aprendemos a elevar o drone, pairar o drone e hoje vamos adicionar o avanço do drone. Num drone normal da DJI, carregamos num botão, o drone eleva-se a uma certa e determinada altitude através dos seus sensores, através do seu sistema GPS. Para deslocarmos o drone do ponto A para o ponto B no stick da direita simplesmente avançamos desta maneira. Ora bem, em acro isso não é possível. O stick da direita avançarmos, o que o drone faz? Relada sobre si, menos um drone. Levamos o drone ao topo dos fardos da palha, agora o stick da direita para a frente e retorna à mesma posição. Como podem ver, o drone agora está a cair. O que é que fazemos para o drone não cair? Adicionamos o stick da esquerda e aceleramos os motores para elevarem o drone outra vez. Levamos ao topo dos fardos da palha, avançamos com o stick da direita, retorno à posição inicial do stick da direita. Agora avançamos para passar por cima das árvores. Passamos por cima das árvores e agora abaixamos. Ligeiramente, 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 ele já está a cair e agora estamos a subir com o stick da esquerda para ele não perder altitude. É isto só. Ok? Então o exercício para esta aula é elevar o drone ao topo dos fardos da palha, avançar, o stick da direita, o stick da esquerda elevar para passarmos por cima da árvore e agora baixar novamente o stick da esquerda para ele baixar a altitude, sem cair, sem bater no sol, para ficar à mesma altitude inicial. Só isto. Parte chata está quase a acabar, mas é muito importante irmos passo a passo para quem quer realmente aprender a voar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.